A Feira de Valença, uma das maiores de Portugal, voltou a realizar-se esta semana depois de mais de dois meses de interregno. Mas com a fronteira com Espanha fechada, faltaram os principais clientes. Gostava que viesse mais gente porque isto está muito paradinho. E porquê que não há gente? Porque não vêm os espanhóis. A falta dos clientes do país vizinho faz-se sentir também nas lojas instaladas na Fortaleza de Valença. Em Portugal, o comércio tradicional teve autorização para reabrir a 4 de maio, mas aqui 90% das lojas continuam fechadas. Como a maioria dos clientes vem de Espanha e a fronteira está fechada, as ruas estão vazias. Está tudo parado, não se faz negócio nenhum, não há gente, como vê. Principalmente aqui dentro das Moralhas, porque aqui funciona mais com o turismo espanhol, principalmente de Espanha. Espanha. Os vizinhos da Galiza, quando querem alguma coisa, vêm a Valença e nós de Valença, quando queremos algo, vamos a toa. A Câmara Municipal de Valença não entende porque é que a fronteira com Espanha continua fechada. Lembra que o Conselho já não tem casos de coronavírus ativos e que na Galiza a pandemia não foi tão grave como no resto de Espanha. Neste momento nós não estamos a morrer da doença, mas sim da cura. E os nossos governantes, que é a nível de Portugal, que é a nível de Espanha, o nosso primeiro-ministro português e o primeiro-ministro espanhol, têm que se convencer que Portugal não é Lisboa e a Espanha não é só Madrid. Portanto, há realidades totalmente diferentes. Será nesta ponte histórica que liga o norte de Portugal e a Galiza que os presidentes da Eurocidade Valença-Tui vão pedir sexta-feira, em conferência de imprensa, a reabertura da fronteira entre os dois países. Filipe Soares, em Valença, Portugal, para a Euronews.